Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Luz para o meu caminho é a tua palavra Na tua casa eu não tiro, mas eu quero ouvir tua voz Levantarei as minhas mãos, é direito eu salto o pão Levantarei as minhas mãos e gritarei Oh 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 Aleluia! Santo bom, levantarei as minhas mãos e gritarei Oh, Tu és Santo Oh, Tu és Santo Oh, Tu és Santo Oh, Tu és Santo Quanto hermosos são os Teus caminhos Aleluia! Tão maravilhosa é a Tua lei Não tenho para onde Prefiro estar contigo Pois só Tu tens palavra que minha deem vida é pena Nem só de pão eu viverei Mas de Tua palavra, Deus Cantada para os Teus pés É a Tua palavra Luz para o Teu caminho É a Tua palavra É a Tua palavra É a Tua palavra Eu não tiro os pés Eu quero ouvir Tua voz Levantarei as minhas mãos E bendirei o Santo bom Levantarei as minhas mãos Levantarei as minhas mãos Somente Tu és Santo Tu és Santo Oh, Tu és Santo Oh, Tu és Santo Aleluia! E não há outra além de Ti, ó Deus Aleluia! 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 Um Que Santo Tu és Santo, Senhor E merecedor do nosso louvor e a nossa adoração, ó Deus Aleluia! Obrigada, ó Pai, por esses momentos na Tua presença, Deus Aleluia! Aleluia!